Ruas de São Paulo Porra foi nas ruas de São Paulo Eu fiz um monza, pareceu a maceragem Ruas de São Paulo Rimas quentes, máquina de ponte Peço ao pai que essa fonte nunca cabe Hoje um forte abraço, faço com a minha voz Tipo um golo e um maço Tô de Michael Kors E prazo Tô com o magrão E o prazo Pelas ruas de São Paulo O tempo contou, FL começou Sabe quem que te matou? No momento que você pisou Você viu que deu cã? Sem maldade roubado Eu tô aposentado Mas mesmo assim eu mostro que o trono ainda é consagrado Cê tá ligado, meu mano? Que nós aqui é Cria da Leste Se cê tá aposentado Hoje vai ter pastefania pra você no INSS Vem aposentar o dois Cê tá ligado? Eu não tô por ibope A plateia já jogou a luta O cara é o olho do ciclope É o olho do ciclope Sem maldade não conta com a sorte Tem uns que aposentam no trono E outros que aposentam na morte Esse é o seu caso Se mover do fome você raso É por isso que quando eu tô nesse trono Você sabe que cê não é vaso É Você aposentou porque fez vitória Que é coisa que eles não fez Já eles vai aposentar sem glória Porque vai aposentar por invalidez Já que vocês não clima nada Sabe que cê é freguês Eu topei um olho Mas te mato com a visão Isso é... É isso, cuzão Vamos pra cima É isso, rapaziada Para na casa, viu? Vamos levantar a mão Daquele jeito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Moxelita bonitona Com os produtos e banho O que vocês querem ver? Sankin! E eu vou matar o cariço Com a arma Do jeito que o que vocês querem ver? Sankin! Oh, 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 oh Eu converso, eu converso Eu converso Eu vou rir mandando o som mané Eu olhei no olho do ciclope Você na mente do chave É, então Você entende? Esse aqui é o FLP? Eu vou ter que fazer Rap com o THG Vou ter que te tombar Eu acho que você não viu Você quer me aposentar Esqueceu que cê tá no Brasil É, aqui aposentadoria não existe Por isso que eu faço rap Me nega que cê persiste O pavulho é doido Esse é o passo Magrão te ver de origami E quebrou teu braço Aí não tem como Tô fazendo rap Por isso que eu perdi sono Só que eu vim lá de Belém Eu ia arrancar teu som Que cê é tão branco Que eu vi que cê não tem Tem, se nem tem Se nem tem Na conquista A gente tem melanina Mas a gente odeia racista E aí, família Muito barulho pra esse primeiro round Vocês ouviram assim Mas sejam justos Pra quem não gostou Palminha Muito barulho A minha esquerda Para a FLP e Apolo Diferentemente para a THG e Michio Família, pra um só com vontade Não gostou Palma Certo, família FLP e Apolo E aí, família E aí, família Cê está vivo Cê está vivo, mano Cê está na batalha da REST mesmo Cê está aqui com nós Então vamos votar por favor, mano Tem 30 pessoas gritando Tem 200 aqui Sem maldade Aê, faz barulho Quem gostou das demais Já apola em FLP Diferentemente para a FLP e Aê Diferentemente para a FLP THG e Michio E aí, família E aí família? Sabadinho? Já cansou? O que é isso? Oh, 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 oh! Toma, 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 toma! Caralho! Toma, 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 toma! Caralho! O tigre vai te ensinar Não tá perdendo pro moleque do Paró Quer dançar, quer dançar E eu vou te dizer Agora cê vai tacar o prato do S.N.P F.N.P Cê não entende que tá de capuz Dois em tanto eu sou na tua cara Que vai sair puxo Eu vou ter que te tomar Só que você é o abono Pra ganhar você na pelela Mas eu vou ter que tomar Mas eu vou ter que te matar Só que você é muito burro Eu vou ter que te tomar Esse é o F.N.P Tá aposentando e não vai rimar Muito fraco F.N.P O Apolo é fraco também Já que acabou o beat rimando Contra o menor de vela Demorou, demorou E mais de três Ataque fraco Sem maldade você foi opaco Por isso que agora eu te entalo Nenhum saco Falou que eu apolo Falou T.F.N.P Os menor de Belém O seu nome Cadê? Eu não vi Não vou ter Sem maldade proceder Tive que me aposentar Pra vocês aparecer Aê Cê tá ligado O ataque é pesado Falou que eu sou branco Mas ele tá errado Eu sou um japonês Que amassa os fracassados Eu ganho dessa dupla Até de olho fechado Porra É da leste né meu mano Por isso que no solo errado Cê tá pisando É o olho de japonês Isso eu sou insano O olho de japonês E a pegada Deu picado Terceiro 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 Dois versos Três vezes Nesse terceiro round Para o papo Vem que começa Esse mamô Apolo que FLP que começa Vamos que vai Minha mão pra cima Zona Leste DJ Medusa Solta que solta Cadê? Cadê as mãos pra cima? Cadê as mãos pra cima? Cadê as mãos pra cima? E aí plateia Geral para Geral Mata esse cara Ana Leste Mata esse cara Ana Leste Mata esse cara Ana Leste E aí E aí Mate esse cara Ana Leste E aí Mata esse cara Ana Leste Que vem do ano passado Dobrou igual origami Mas eu fui mais esforçado Hoje você vai perder pra quem Trabalhou dobrado Tudo bem, você trabalhou dobrado Eu fui elegante, rimei Sensei, disse eu sei Nunca fui arrogante É que você trabalhou dobrado Só que você foi mó imbecil E eu matei esses dois arrombados Com a minha arma e cê tá bom o cu Não, não é com arma Sem maldade você tomou no cu Falou muito do magra Os cachorros caramelo hoje tem medo de pitiful Então fala pra mim, paizão Sem maldade, entra na linha O cachorro caramelo virou porra nenhuma Pro dono de uma coxinha Todo desencaixado Olha o beat na minha mão Eu vou ter que te matar Meu mano então pega visão Caramelo isso é um meme Você sabe que agora então come Eu vou ter que te tombar Eu te mato e a goja eu vou ame Se tá solteiro Pode ficar de casal Mas desse jeito não cola na leste Pra rima mal Na moral, parceiro humano Você não é elegante Cê falou que ele desencaixou Mas cê desencaixou Porque não se garante Você também desencaixou Mas eu só quero é ser feliz Desencaixou não tá pronto pro duelo de MCZ E eu vou pro hospital Tem estado e eu tô bem Mas eu fui pro nacional Demorou, cê não se compara Você foi pro nacional Mas hoje eu não lembrei sua cara Sem maldade, bicho, a cara puça Você vê que sua morte é justa O bicho não tá na sua mão Tá na maldade de medusa Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O mundo me ensinou a ser assim Agora eu sou cruel e vou matar Esse MCZ Foi decorada Que manda esses vacilão O Apolo rima pesada Sem paz de improvisação Ele foi pro nacional Assistir esse irmão Mas o que você perdeu Quem ganhou foi o Bigão Foi o Bigão Vou falar pra tu Foi o Bigão Ele nega o sul É claro que foi o Bigão Chega o Manu Cruz Não foi o Apolo Porque existe o Dudu Tá, que que mudou Do mesmo jeito o cara fez história E você lembra o nome dele Só porque isso tá gravado na memória Você vai falar que não Sem vontade de fusão Agora na plateia O seu nome eu não vi Eu não vi o seu fome Eu não vi sua ideia Só que esse doque é o Bigão do Funk Eu não entendi até de uma não Você falou até de memória Não, 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 não Aí você pegou É diferente É do jeito que eu canto Em cada canto Me adianto Eu te espanco usando o hipocão Valeu, vocês foram muito bons na paródia Mas rima mesmo é o que desenrolo Mano, vocês é emice que é frato Por isso para de baixo do solo Eu rimei com improviso na hora Sabe, meu mano, que eu não enrolo Já esses cara, ele só decora Veio com a biografia do Apolo Não, não, não Eu não vi com a biografia do Apolo O bagulho é louco Eu já tô no topo Ele rimou mal E eu te degolo Eu chego flipando Rimando, levando Mano, você tá ligado Eu caramba, não é seu conteúdo Claro Que é DJ Medusa Ele virou pedra E você fumou tudo Porra É ou não Você é maldade E agora você foi pintente Se a DJ Medusa é eu e o Apolo Você não entendeu o porquê a Juliette Não é meu pai Por isso você cai Esse é o instante Você entende que o FM e o Apolo Que veio na terra do funk Na terra do funk Isso daí vai ser elaborado Até falou Até Medusa Até porque vai ser pressificado Até falou Até de Juli É aqui Só que você é arrombado Só que depois dessa batalha Você vai morrer envenenada Yeah Namorau, namorau Batalha pesada Vamos que vamos Certo Por ordem de rima A gente gostou das imagens A Apolo e a TLP Diferente, diferente, diferente Barulho para a THG E Mitchell A Apolo e a FLP Para a próxima fase Certo barulho para a THG E Mitchell 해 Eker A Eker E E Tchau, tchau.